Y, 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 Yumi, 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 é da CNews TV Corre, tudo de bom! Vamos cortar nosso pão australiano Então vamos fazer os dois hambúrgueres Um com pão australiano E o outro com pão tradicional E o outro com pão tradicional Hum, vamos ter que desperdiçar um miligrama disso aqui Porque é muito gostoso Cada pedaço vale dele Parece que esse molho nasceu pra esse hambúrguer Nossa, porque combina muito bem Gosto? É muito bom Realmente tem muito gosto Esse aqui é um hambúrguer de costela Recomendo todos pra vocês Eu já experimentei todos Servidos? Que este é o verdadeiro Coring O verdadeiro hambúrguer Coring Orgânico Meu Deus do céu Maravilhoso Coring, tudo de bom É da Cnews TV Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho